Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Um vídeo rápido aqui, uma coisa bastante estranha tá acontecendo com alguns criadores de conteúdos dos Estados Unidos e alguns outros países. Basicamente, criadores de conteúdo bem grandes, como por exemplo a do Zayfruity também, tão recebendo uma série de DVDs com uma letra escrita e estão vindo, eles estão vindo, possivelmente relacionado a um teaser da nova temporada 7 do capítulo 2. Só que as coisas ainda não tão fazendo muito sentido. O que a gente sabe até o momento, afinal isso tudo começou há pouco tempo atrás, é que um criador de conteúdo, o Alciantix, recebeu um DVD escrito, eles estão vindo. Alguns posts, alguns posters, na verdade, escrito, eles estão vindo, também estão sendo enviados para algumas pessoas. E esses posters aí também estão sendo vistos nas ruas de algumas cidades dos Estados Unidos. O detalhe principal é que o Alci, esse criador de conteúdo, disse que ligou para a Epic Games e alguém disse para ele que não foi a Epic Games que enviou esses DVDs, que eles acham que não foram eles que enviaram. Porém, se a gente for parar para pensar, Loserfruit recebeu, Alci recebeu, são criadores bem grandes de conteúdos, ou seja, o pessoal não teria acesso fácil ao endereço desses criadores para poder fazer uma pegadinha e enviar aí um DVD, por exemplo, só para trollar todo mundo. Um dos DVDs recebidos por um criador de conteúdo também, o Martin Littlewood, é esse daqui que vocês estão vendo agora. Vejam o vídeo e vão comentando o que vocês acham, porque tem mais informações sinistras chegando. Ok, let's find out what this is. Sex tape, blackmail, hostage family member. Let's see, I don't mean, is that play? Maybe? Random drone shots. Crop circles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não reconheço nenhum dos címbos. O que é isso? O que é isso? Bom, como vocês viram, o DVD escrito, eles estão vindo, mostra o que parecem ser círculos em plantações, mas círculos reais em plantações. Basicamente, esse daí é o teaser, o que vem dentro do DVD. Já outro criador de conteúdo, JK, recebeu, além do DVD, um número de telefone, com um número misterioso. Ele telefonou para esse número e essa daqui foi a mensagem que ele recebeu. Claro, tudo que a Epic Games faz relacionado a do Ligações, sempre tem uma imagem no espectrograma. Por exemplo, quando você coloca o som num programa específico, ele mostra as imagens por trás daquele som. E olhem o que a gente tem, esses símbolos aí. Ou seja, tudo indica que é, sim, algo relacionado a um teaser oficial da Epic Games. E o fato da Epic Games dizer que acha que não foram eles que enviaram, não quer dizer que não foi. Em outros DVDs, a gente também vê algumas imagens diferentes, como, por exemplo, posters. E além dos posters também, a gente vê desenhos e marcações em quadros. Até agora, a gente tem seis posters, todos uns diferentes dos outros, relacionados a esse teaser. Lembrando que alguns desses posters estão em locais físicos, colados nas paredes nas ruas de algumas cidades aí do mundo. Escrito, eles estão vindo, o que parecem ser coordenadas, e símbolos misteriosos. Cada um desses panners, desses posters, tem um símbolo diferente. E bom, considerando que no passado a Epic Games já fez, sim, teasers, anunciando novas temporadas com coisas reais no mundo físico, espalhados ao redor do mundo, e enviando dicas aí pra criadores de conteúdo, eu, na minha opinião, acho sim que isso pode ser um teaser da Epic Games. Mesmo porque, como eu comentei, eles enviaram esses CDs aí pra criadores muito grandes. Ou seja, o público não teria acesso ao endereço deles pra enviarem qualquer tipo de pegadinhas. Sem contar também que esses teasers aí batem perfeitamente com o que a gente tá vendo atualmente no mapa a partir dos vazamentos. Os alienígenas vão estar chegando, a gente vai ter desafios relacionados, a Ordem Imaginada não quer que o pessoal da ilha saiba que os alienígenas estão chegando. Ou seja, existe uma forma de controle, e alguém tá avisando o mundo que eles estão vindo. Basicamente, o que a gente vai estar vendo acontecer aí nos desafios para anúncio que devem ser liberados mais em breve. Bom, como eu comentei com vocês, esse aqui foi um vídeo rapidinho só pra explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Possivelmente, nas próximas horas, mais novidades a respeito disso vão estar surgindo. Então, eu vou fazer novos vídeos pra vocês aqui no canal. Lembrando, a gente tá aí há menos de duas semanas da nova temporada. Dia 8, terça-feira, 8 de junho, a nova temporada começa. Então, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar todas as notificações. Porque a qualquer momento, novos teasers podem surgir. E aí, será que isso é um teaser real ou não? O tema da próxima temporada vai ser alienígenas? Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!